A garagem aqui, a gente vai vir com ele reto, o espaço que a gente tem aqui, nós vamos sair para lá, vai levando ele até a frente passar por aqui, lembra do farol? Aí quando a frente passar aqui, certinho, aí é hora de virar o volante, para onde você quer ir com a traseira, então vira para onde? Isso! Vai lá, aí aqui já vai ficando mais de boa, não corre mais risco de bater aqui, agora tem que cuidar lá atrás, bem devagarzinho, para não pegar aqui na parede, bem um pouquinho, aí parou, boa, bem devagar, não faz rápido não, porque quanto mais rápido, maior o risco, agora para trás não dá mais, vira todo o volante para a esquerda e olha o espaço que já ganhou aqui, aí vai devagarzinho também, porque se ficar na dúvida aqui, faz mais uma manobra, passando certinho, isso, então se ficar na dúvida, manobra mais uma vez, aí, agora é só alinhar os pneus e é, e aí sai em frente, aí você consegue sair certinho, boa, aí!